Oh, cata a mão do teu amigo e diga pra ele, Jesus não abre mão de você, mas diga pra ele sério, diga, Jesus não abre mão de você, Ele não abriu mão do projeto que Ele tem contigo, Ele não abriu mão da chamada que Ele tem contigo, Aleluia! A voz de Deus novamente ecoa, fazendo a seguinte pergunta, que fazes aí Elias? Ele vai dar aquela desculpa que todos nós conhecemos, mas olha pra cá pra me correr, quando ele acaba de dar desculpa, Deus diz pra Elias, Tem três pessoas pra você ungir, só vai dar glória quem é crente agora, tem três pessoas pra você ungir, nessas três unções, tem duas pessoas que Ele vai ungir, que tem duas profecias pra alguém aqui, a primeira profecia é essa, você vai ungir, o novo rei de Israel, pregador que profecia é essa? É Deus dizendo pra Elias, sabe Acabe, que é uma pedra no teu sapato, que fica te perseguindo, está com os dias contados, vou matar ele, Qual é a profecia que Deus tem pra mim, nesse fechamento? Sabe essa luta, que parece que você está casado com ela, Você já deu divórcio pra essa prova, mas a prova persiste, Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer, Essa luta está com os dias contados, eu vou repetir, porque só 10 crentes deu glória, essa luta está com os dias contados, Deixa eu ser mais ousado pra profetizar, pra quem vai encher essa casa de glória, esse ano ainda tu sai desse vale, Esse ano ainda, você sai desse deserto, esse ano ainda, Deus vai fazer uma virada, alguém pra soltar um grito de glória, esse ano ainda... Dá um abraço pro teu amigo, dá um abraço nele, Diga pra ele, você não vai morrer nessa prova, Diga pra ele, essa luta está com os dias contados, Essa prova está com os dias contados, Deixa eu profetizar pra alguém aqui, tá vivendo, Tem gente que está com um grito de vitória, entalado na garganta, E o diabo está dizendo, de vento você está vivendo, De prova você está vivendo, Aí Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer, Esse ano ainda, Você vai colocar pra fora, Esse grito de vitória, Esse ano ainda, Você vai dar esse prato, Qual é a outra profecia pra gente correr aqui? Você vai ungir Eliseu, profeta, No teu lugar, Que profecia é essa, pregador? Deus está dizendo pra Elias, Você está proibido de morrer, Sem deixar legado, E tem que ser muito humilde, Pra receber essa aqui, Deus está dizendo, O que você vai ungir, Vai ser melhor do que tu, Vai mais longe do que você, Evangelho é isso gente, Deus não vai levantar alguém, Que cante igual você, Deus não vai levantar alguém, Que pregue igual você, Deus vai levantar alguém que cante mais, Alguém que pregue mais, E você tem que ter humildade, Pra bater no peito e dizer, Isso é reino de Deus, Que ele levante, Que ele continue usando, Porque tem uma galera, Que quer que Deus levante, Pessoas que estejam no tamanho dele, Ou menor do que ele, Mas Deus não é desse jeito, Ele levanta, Quem vai cantar mais, Quem vai pregar mais, Quem vai mais longe, E eu quero profetizar, Que você vai mais longe, Do que a gente aqui, Oh glória, Quem recebe essa palavra, Você vai mais longe, Você vai mais longe, Você vai mais longe, Você vai mais longe, Eu quero mais longe,